Chega! Eu vou ser obrigado a te espancar! Tá bom, bem que parei. Amor, onde você tá indo? Amor, para! Amor, onde você tá indo? Vai parar? Fala aí, meus queridos! Aqui quem fala é o João C. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E já faz o seguinte, clica no sininho, se inscreve, me segue lá no meu Instagram, que é arrobajoell. E também, vamos dar uma moral aqui, para quem não sabe, LaurinhaPVP. LaurinhaPVP postou um vídeo de GTRP, então vão lá no canal dela. O link tá aí na descrição também, dá aquela moral para Laurinha. Se você quiser jogar comigo também, tá tudo aí. Mano, carro lindo, velho! Maravilhoso essa L200! Eu só não tunei ela, mano. Deixa eu fazer o seguinte... Eu ia lá para a casa do meu tio... Eu ia lá para a base da FAQ, mas deixa eu ir ali no mecânico, que eu quero ver se a Laurinha tá lá para turnar a minha L200. Bolada, meu parceiro! Ivrum, Ivra! Deixa eu vir aqui. Será que a Laurita tá aqui? Tá vazia essa mecânica? Estranha. Deixa eu ver se tem alguma mecânica na cidade. Tem três, mas trabalhando ali que é bom nada. Não tem problema não, eu vou esperar a Laurinha, eu só tô no com a Laurinha agora. Tem mais algum carro para a gente comprar? Eu fiquei sabendo na cidade que tem uma garagem de luxo, só de carrão, mano. Então quando a gente for para essa garagem, a gente escolhe um carro da hora lá. Eu tenho uma galerinha na praça, tem um botão de L200, tem alguma coisa nessa L200 aqui? É, tem nada não. Ai, ai. É complicado, rapaziada. Não tem Laurinha, não tem ninguém, os mecânicos não estão lá, não dá para a gente tunar a bichona. Eu acho que eu vou guardar ela. Tem umas coisas na cidade que eu ainda não conheço, mas fazer o que, né? Ai, eu pulei do carro sem querer. Meu Deus, não, vou... Meu Deus do céu, vim, que anta. Estão me ligando, ó. Ih, a Laurinha. Alô? Oi, oi, oi. Opa, onde tu tá, bicho? Eu tô na mecânica, por quê? Ué, você disse que ia vir aqui na casa do seu tio, eu vim aqui. Eu não falei que eu ia para a casa do meu tio. Falou, falou assim, ah, qualquer dia aparece lá, eu tô sempre por lá, eu vim aqui e tô aqui. Mas por que você não me ligou, amor? Eu achei que você tava aqui. Tá, eu tô chegando aí, aguenta um minutinho. Eu acabei de sair da Bênis. Eu fui lá para ver se você tava lá para eu poder tunar meu carro. Putz, sério? Aham. Ah, mas eu tô indo aí. Vem rápido, que eu tenho um negócio. Pode mostrar? Negócio? Sim. Coisa boa, coisa boa? É, mais ou menos. Tá, tá, eu tô indo, tá? Tá, tchau. Tchau. Vamos lá, meu parceiro. E com calma, que é L200. Nossa, mano, eu queria fazer o tuning na bichona, mas acho que não vai dar para fazer não. Nossa, eu tô longe, mano. Se eu tivesse de Hornet, ele tinha chegado. Mas acho que para Narcos isso daqui vai ser importante, ter essa caminhonete. Vamos embora. Estou descendo a milhão. Eita, lasqueira. Eita, eita, não conseguiu frear. Eita, eita. Ah, se bem que ela é off-road, né? Então não dá nada, não. Mano, eu tenho que falar para a Laurinha tomar cuidado, velho. Se um de nossos capanga pega ela ali, mano, sem saber, vai dar ruim para a Laurinha, meu parça. O bom de ter uns negócios off-road assim, mano, é que encara tudo. Tem estrada de chão ruim, não. Será que eu vou encontrar a Laurinha ali? Acho que ela deve estar me esperando. Tá de boa, mano. Aqui é bem sossegado, nunca tem movimento nenhum. Calma aí, deixa eu pegar um negócio aqui, velho. A Laurinha. Vixe, Maria, deixa eu esconder esse daqui se ela ver. Vixe, vai ficar nas minhas costas. Oi. Oi, Laurinha. Tudo bem? Que susto. Demorou, né? Ah, demorei. É que eu ainda não tunei minha L200 ali, sabe? Entendi, entendi. Mas... Mais estragada? Ah, é que eu estava fazendo off-road com ela. Ah, depois eu arrumo para você. É, é que na época que eu fui lá, você só pintava. Entendi, saque. Bom, o que eu queria falar com você, que eu falei pra você vir rápido, era sobre aquilo ali, ó. Como assim? Sobre aquilo o quê? Ali. Essa Ferrari é sua? Aham, aham. Que isso? Não é minha. Como assim, não é sua? Não é minha, mas eu comprei. Como assim, não é sua e você comprou? Não, eu comprei. Porque, tipo, eu não sei se você sabe, mas... Eu sei que essa Ferrari aqui é só dos investidores da cidade, viu? Valeu 1 milhão e 200. Sim, sim, sim. Então, prazer, nova investidora da cidade. Uhul! Que isso, Laurinha do céu! Você viu? Ó! Joia, né? É... Opa! Eita! Aí! Ó! Mas eu queria falar pra você, tipo... Fale tu. O que foi? Por que isso? Você tá mostrando o dedo do meio pra mim, parça? Não mostrei, não. Só fiz isso aqui, assim, ó. Ó, Mili. Vai mostrar? Zaga! Chambra! Chega, 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 chega. Chega! Eu vou ser obrigado a te espancar. Tá bom, Mili, que parei. Amor, onde você tá indo? Amor, para! Amor, onde você tá indo? Vai parar? O que foi, Laurinha? Laurinha? Com licença. O que você vai fazer? Laurinha? Laurinha? Tá, tá, chega. Acabou, acabou. Tá, enfim. É, eu comprei ela, mas você sabe que eu não sou uma pessoa, assim, que usa muitos carros e tal, e eu, no meu serviço, eu prefiro usar moto, e eu queria saber o que você achou dela. Você achou ela bonita? Eu achei linda, combina comigo. Mas você trocaria a sua caminhoneta por ela? Trocaria. Você quer a minha caminhoneta? Não, eu quero saber se você trocaria, pra saber, tipo assim. Trocaria. De boaça? Aham. Então, foi porque é assim, não sei se você é muito ligada a isso, mas a gente faz uma semana que a gente tá namorando, né? E esse é o meu presente de uma semana de namoro. Você me deu uma Ferrari de uma semana de namoro. É, você acha que eu tô muito empolgada? Talvez. A L200 é presente de namoro também, surpresa. Você já tinha ela. Comprei pra você. Você não comprou nada? A L200? Não, isso aí você já tinha, você não comprou nada mesmo? Não, a L200 é sua. Eu não quero. Como? Por que você não quer? É porque essa daí não é presente, era um negócio que você já tinha, entendeu? É presente sim. Tá. Você não gostou? Gostei. Não, você não gostou, tá bom. É que não era. Vou comprar outro. Vou comprar outro, não? Não, é que eu sei que não era presente isso. Não, vou comprar outro, lógico que era. Ai, desculpa. Lógico que era, Laurinha. Tá, então, tá bom, tá bom, tá bom. Não, não vai comprar outro, não precisa. Ai, você ficou triste com o que eu te dei? Não, não fiquei triste, é porque apareceu que você esqueceu da nossa semana de namoro e que, tipo assim, você improvisou, entendeu? Não, não, longe de mim, eu sabia, surpresa. Por que você acha que eu tava vindo na Bênis com ela? Era pra te dar. Pra me procurar. Sim, não, pra dar ela pra você. Porque você queria tunar ela. Não, tunar pra lidar, queria dar tunada. Ah, a Ferrari eu não tunei, não. Não, não tem problema, não. É isso, amo você, Laurinha. É que, sei lá, não tá caindo, meio que... Nossa, eu vou acreditar em você. Não, não, eu vou embora, tchau. Você não vai querer a Ferrari? Então eu vou levar embora. Quero, quero, quero sim, quero sim, quero sim. Volta aqui, Laurinha. Tá, pode ficar. É minha? É sua? Aham, suazinha. Você não quer nem dar um peão comigo com ela? Quero, quero, quero. Ela é muito boa de dirigir, sério. Mas então me dê ela. Ela é sua. Não, não é minha, ela ainda é sua. Vai voltar pra sua garagem. Nossa, vamos pôr um neonzão nela? Um vermelhão na cor? Ah, depois a gente faz isso, né? Deixa eu curtir um pouquinho. Tô! Você vai passar pro seu nome a ficha? Aham. Ah, espertalho. E a L200 vai ficar lá? Você quer ir pilotando a L200? Não, 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 não. Depois a gente vai ter que vir buscar ela aqui. Não, não, relaxa. Eu sei que a L200, assim, é uma coisa que serve mais a você do que a mim, então pode ficar com ela, não precisa me dar. Não, mas eu tô te dando de presente. Não, não precisa. Eu não uso muito carro. Como eu falei, tipo, no meu serviço eu uso mais moto e carro. Eu comprei agora um recente, um T20. Outro lá, então, eu tô de boa de carro. Desculpa aí, Lauritia. Tá desculpada. Nossa, ela é daorinha. Gostou? Ela corre e ela nem tata nada, nem mexida, hein? Imagina quando tiver, quando será que pega? Nossa, eu não faço ideia. Imagina colocar a gasolina de avião nela? Vixe, a bicha vai voar, hein? Vai voar. Vai virar avião, não vai virar carro. Ó, ó. Ela é muito, ó, quase 300. Eita, eita, ei, ai. Se eu tiro tiros, né, meu amor? Aqui dirige. Porque a gente tá ralando a bomba no chão, né? Tá não. Será que dá pra rebaixar mais ela? Deve dar. Vindo com ela lá na garagem? Na concessionária? Na verdade, eu quero dar um retão com ela pra ver quanto ela pega. Sinto na. Tá, pra comparar... Nossa, Laurinha, mas é sério? Você vai me dar? Não caiu a ficha ainda. É sério, é sua. Não, mas o documento ainda tá no teu nome. Mas vamos lá, eu vou passar pra você. Uhul. Ó o Drifteira. Iaah. Nossa, ela não sai muito de traseira não, hein? Ela é tração, Laurinha. Ela é 4x4. É, uhul. Mentira, ela é dianteira. Uhul. Uhul. Traseira. Uhul. Ela é o quê? Voador. Ela não tem tração? É tração traseira, se não me engano. Posso meter chambra aqui, Laurinha? Mete. Então vambora. Uhul. Tá de cinto? Não, traquei cinto. Nossa, a interna dela é bonita, hein? Não é por nada, não. Ó. Olha aqui pra mim, Laurinha. Mais dessa interna. Olha aqui pra mim. Tô olhando não? Você tá olhando por dentro do carro? Aperta V. Eu tô olhando pra tua cara, bora aí. Ah, é que não tá aparecendo. Eu tô olhando a interna aqui. Bora pilotar, vai. Uhul. Toma ali, pau. Tô vendo minha morte passando entre os meus olhos. Laurinha, você tá... Você tá muito... Desgostosa. Exatamente. Ó, só tome marcha. Agora nós só paramos lá do Indabênis. Vamos ver quanto é que vai pegar no baixadão. Ó, ó. Vamos ver quanto é que vai pegar no baixadão. E não ores para trás. Aqui, ó. O baixadão começou, ó. Não, não corre tanto até. 250. Chegou 250. Vou passar a moeda na frente da praça, ó. 260. 260 e dois. Botou aqui. 263. 66. É, chegou a 266. Ai, 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 ai. Vamos ver, vamos ver. Tá aí, Laurinha, na sua mão. Aquele vermelhão. Vermelhão, vermelhão. Vermelhão, vermelhão. Blindagem, vai pôr? Não, não. Blindagem não. Coloca tudo menos blindagem. Tá, é escape. Escape. Certo. O que que você quer no escape? Muda aí. Ah, só deixa ele... Cromado, pode deixar cromadão. Laurinha, o que que você tá fazendo, minha filha? Eu tô tentando rir em algum lugar. Laurinha, meu carro! Então vai, mete chambra aí. Relaxa. Andure. A Ferrari tá na mão. Cara, ó, a interna dela é muito bonita, né? É, nem se fala. E o motorzão aqui? Abra aí, abre aí, vê se dá. Acho que tá meio amassada, hein? Você arrebentou ali o negócio? Nossa, tá brilhando a bicha. Muda a grade aí, vamos ver se dá pra mudar. Mudar o quê? A grade? É, 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 dianteira. Não, não vai. E a saia, tem alguma saia? Vamos ver a saia. Tem. Essa preta. Preta? Aham. E na frente, tem? Saia. Prontal. Tem. E traseira? Vou querer. Vou querer pretona também. Toda preta? Aham. Fechou. O que é mais? Suspensão? Suspensão? Lógico, só que, cara, turbo, motor, já tá tudo colocado. Ah, não. A suspensão vai sim, ó. Só que é bem pouquinho. Coloco mais baixo aí, que dá, já tá bom, já. Um pouquinho que já desce, já tá melhor. Tá. É, turbo. Turbo, motor, freio. Vidro, vidro. Vai colocar isso no filme? Ah, não. Porque na Ferrari eu quero que me veja. É, é. Imagina eu e tu, Laurinho, indo pra praia. Nossa, vou estar no céu. Ih, eu também. Roda. Ah, acho que a roda pode deixar essa daí. Eita, que eu tirei. Ixi, agora como volta nela. Vai apertando enter. É. Filtro de ar. Filtro de ar. Vamos ver. Pera aí, deixa eu pôr motor. Ó, muda o interior. O que que muda? Sei lá. Muda aí. Ah, tô vendo. Muda. Muda. Tem nada, né? Ah, eu acho que eu gostei do outro. Desce? É. Serviços da Laurinha é o melhor. Você tá doido. Ô, Laurinha, não vai deixar eu dar um rolê? Laurinha, você vai macetar o carro. Posso dirigir? Pode. Muta aí. Você não vai comigo? Vamos ver. Será que tá andando agora? E aí? Eu bem vou pôr cinto, viu? Não precisa de cinto não, meu amor. Que piloto da NASA. Boleante o pai aqui, hein? Ficou bonito com o neon, hein? Vamos ver quanto é que anda, bichona. A única coisa que eu não gosto é dessa saia. Ah, eu gostei. Nossa, você tá de 290. Sim, na subida. O turbo e as coisas da total diferente na bichona. 300. Pegou 301. Dá diferença na bichona, no nitro e o coiso, hein? Uhum. Eu vou chegar ali e já vou voltar. Segura, Laurinha. Eu vou dar seta. Aperta H, aperta H. Aê. Eita. 303, 302, 322, 314. Segura, Laurinha. Agora... Ai, ai. É, o pai é que bolé, hein? Olha o que passa, vermelha. Ó, é assim que o pai anda, só aqui na cidade, ó. Tá vendo, ó? E aí, Laurinha, gostou do caramba? Eu que te perguntei, eu que te dei. Então, na verdade, você ainda não me deu, né? Mas e aí, quanto que ficou pra tu na... Não, relaxa. Você não quer que eu te pago? Não, eu te brinde. Que isso, mas você tá... Ah, Laurinha, escolhe alguma coisa na concessionária. Ali pra te dar? Ah, eu não quero nada na concessionária, não. Você quer o que, então? Nada. Você quer que eu faça algo pra você? Nossa. É, gente, é isso, infelizmente. Brincadeiras, rapaz. Espero que tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Tamo no rejuto. É nóis. Valeu, tchau e vou! Tchau!